Hoje a TV Gaspar recebe Nani Martins, organizadora do concurso Gata Gaspar, que terá sua final neste domingo na pousada Arraial do Ouro. Primeiramente, obrigada por vir até aqui, Nani. E quais são as expectativas para mais um evento, mais um concurso Gata Gaspar? A expectativa para o concurso está bem positiva. Nós estamos recebendo um feedback bem valioso. Estamos ansiosas, assim como as torcidas, as famílias das candidatas, para a chegada do domingo. E quantas candidatas estão disputando a final? E qual foi a preparação dessas meninas até chegar nessa etapa? Essa edição estamos com 18 candidatas. A preparação delas iniciou no dia 8 de outubro, onde elas já começam a ensaiar as aulas de passarela, desenvoltura, e também a coreografia de abertura, que esse ano nós temos a parceira, que é a professora Débora Frena. Então, elas precisam bastante de ensaio, estar bem preparada para fazer bonito no dia 19 de novembro. E para as pessoas interessadas em acompanhar essa final, como elas fazem para estar participando? Os interessados em prestigiar o concurso, é só chegar na pousada que vai ter ingressos à venda no dia. E qual é o valor desse ingresso? O ingresso é R$ 25,00. Eu peço para você fazer o convite para o pessoal, para estar indo prestigiar o evento, que é uma coisa muito importante, um evento que realça a beleza feminina aqui da cidade de Gaspar. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade da TV Gaspar de estar aqui, falando um pouquinho mais sobre o nosso concurso, o nosso projeto, que está aqui no nosso município há sete anos. E agradecer também, especialmente, aos nossos parceiros, nossos parceiros que, sem eles, o nosso projeto não teria tanta força e não seria tão especial. Faço convite, então, a todos que nos prestigiem no dia 19 de novembro, domingo. A partir das 14h30, nós estaremos lá na pousada Arraial do Ouro, aguardando as candidatas, torcidas e famílias para prestigiar esse evento que a gente trabalha durante o ano todo. Obrigada. Obrigada, Nani. E fica aí o convite, então, para o pessoal prestigiar o evento que acontece nesse domingo. Música